Um levantamento feito pelo Procon de Foz aponta uma elevação nos preços dos alimentos da cesta básica. Do ano passado para cá, o aumento foi de 13%. Confira na reportagem de Wely do Manuel e Eduardo Branco. Crise econômica, inflação e diversos outros fatores têm colaborado para o aumento do preço da cesta básica. A cada compra do mês tem ficado mais difícil encher o carrinho com arroz, feijão, macarrão e outros alimentos essenciais para a mesa do consumidor. Em uma pesquisa feita pelo Procon, foi constatado um aumento de mais de 16% no valor da cesta básica. E no fim, o sabor desses alimentos tem ficado um pouco salgado no bolso do consumidor. Nós fizemos essa pesquisa em vários estabelecimentos da cidade para comparar tanto a variação média dos produtos em relação ao mês anterior e em relação ao mesmo período do ano passado. Tem algum motivo para esse aumento, para essa mudança nos preços? Olha, depende de cada produto que compõe a cesta básica. Mas nós tivemos produtos que variaram mais de 22% em relação ao mês passado e me parece que por conta da inflação. Alguns produtos, como batata, carne bovina, eles sofrem influência em relação ao valor por conta do clima também, estiagem ou muita chuva. Isso acaba influenciando no preço dos produtos. E realmente, o consumidor vem sentindo o aumento, assim como o seu Cláudio. Por isso ele para e pensa antes de escolher o produto que vai para o carrinho. Pois é, meio em geral, a gente percebeu que aumentou bastante, não foi pouco não. Como tudo está aumentando nessa política nossa, está aumentando bastante. A pesquisa foi realizada em oito mercados aqui de Foz. E segundo o Procon, a diferença de um para o outro é bem grande. O menor valor de uma cesta básica encontrada foi de R$ 634,00. E o maior foi de R$ 736,00. Fazendo as contas, isso dá uma média de R$ 661,00 no valor da cesta. Vamos dar uma olhada na tabela feita e comparar o preço de alguns produtos. A banana varia de R$ 2,29,00, R$ 1,69,00, R$ 2,58,00, R$ 1,99,00 e até R$ 2,98,00. A carne fica entre R$ 19,99,00, R$ 23,90,00, R$ 26,90,00 e até R$ 20,90,00. E o tomate, que já ficou marcado pelo preço, tem uma variação de R$ 13,69,00 em um mercado, R$ 1,98,00, R$ 4,98,00, R$ 13,99,00 e por aí vai. E vendo toda essa variação, o Procon deixa uma dica para os consumidores não gastarem muito durante as compras. É pesquisa, sempre a pesquisa, de repente alguns produtos você vai encontrar num preço mais acessível em alguns mercados, outros produtos em outros mercados, então vale a pena fazer pesquisa. Ou fazer como o Bernardo, que não deixa escapar aquela promoção para tentar fugir do preço alto. Sim, na verdade eu venho no mercado a diário, porque eu moro aqui perto e claro que o preço do alimento tem subido bastante. Isso é notório que para as pessoas que vêm no mercado todo dia a gente sabe o preço, então é notório que o preço do alimento tem subido bastante. Na verdade a gente aproveita o dia de oferta dos mercados, principalmente na terça, na quarta-feira, e na verdade é a forma de economia, procurar o dia de oferta. E começou nesta segunda a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Em Foz, cerca de 67 mil pessoas devem ser vacinadas. Bom, bom, forte, começa nesta segunda-feira, dia 25 de abril, a campanha de vacinação contra a influência H1N1. Convidamos Ana Maria Carvalho, ela que é coordenadora de vacina aqui da dona regional de saúde, e ela vai explicar um pouquinho como vai funcionar a campanha. Ana, me explica como que funciona toda essa campanha. Pois é, a gente está convocando então toda a população que pertence a algum grupo prioritário para a vacinação, que a partir do dia 25, segunda-feira, venham, procuram as unidades de saúde mais próximas de sua casa, para poder fazer a vacinação contra a influenza, que é a gripe, né? Quais são os grupos que pertencem à campanha? São as crianças maiores de 6 meses e menores de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Os adultos que têm alguma comorbidade, ou seja, que têm alguma doença, como diabetes, cardiopatias graves, asma grave, enfim, que têm alguma doença que faz uso de medicamentos contínuos. Essas pessoas precisam levar um comprovante de que fazem uso de medicamentos contínuos indígenas, a gestante em qualquer fase de gestação, as puérperas, que seriam aquelas mulheres que já tiveram seus bebês e estão entre os 45 dias pós-parto, e os idosos. Agora, falando um pouquinho da H1N1, quais são os sintomas e como ela é transmitida? Olha, a H1N1, que é a dificuldade maior que nós estamos enfrentando nesse momento, ela apareceu um pouquinho antes do que a gente esperava, e ela apresenta como uma outra gripe comum, com febre, normalmente ela tem apresentado um quadro febril alto, de médio para alto, e um problema respiratório também cocomitante, então que sempre vai apresentar assim que ela começa com a febre. E a transmissão, nós não podemos esquecer nunca, é através de gotículas de salivas, Então, por isso, as pessoas também precisam ter cuidados higiênicos, que seria, no momento de falar, está falando um pouquinho mais afastado um do outro, para que não esteja guspindo no outro, em ônibus, locais fechados, manter janelas abertas, sempre abrir a janela para a ventilação, lavar as mãos com bastante frequência, água e sabão é o melhor, é a melhor indicação, o álcool gel, ele é extremamente importante na ausência do sabão e água, e as pessoas, elas trocam, acham que é o álcool gel que é melhor do que a água e sabão, não, a água e sabão é a melhor indicação, a pós é o álcool gel, então nem sempre eu vou poder usar água e sabão, então, nesse caso, vou usar o álcool gel. Ótimo, obrigado pelas suas informações, então é isso, todas as vacinas vão ser entregues em todos os postos de saúde daqui de Foz, então procure a partir do dia 25 de abril e vacine-se também. Voltamos ao estúdio do UDC Notícias. E uma frente fria que vem do sul do Brasil, se aproxima da nossa região e as temperaturas caem bastante nos próximos dias. A semana já começa a chuvosa em Foz do Iguaçu, na terça-feira o tempo fica nublado e chuvoso durante todo o dia, a mínima é de 11 e a máxima é de 23 graus. Na quarta-feira não chove, mas a temperatura mínima diminui, chegando a 7 graus e com máxima de 18 graus, portanto tire seu casaco do guarda-roupa e se prepare para o frio. Na quinta, o frio promete chegar ainda mais forte, com possibilidade de geada ao amanhecer. Apesar disso, o dia permanece com sol entre poucas nuvens. Mínima de 4 e máxima de 19 graus. E veja no próximo bloco a cotação das moedas aqui na fronteira e você vai conhecer um garotinho de 9 anos que está melhorando a comunicação com a ajuda de uma cachorrinha. Saiba por que daqui a pouco. Saiba por que daqui a pouco.